Eu me considero rei, rei dos fracos por mulher Sou vidrado na matéria, faço tudo o que ela quer O amor de uma princesa é uma coisa que me mole Mas pra dar o que ela quer, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Ela é a dama do shopping, todo mundo já conhece Me perdi o carro do ano, não quero que se aborresse Diz que grana é pra gastar, e não há quem a controle Pra fazer o gosto dela, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole A parada é muito forte, meu dinheiro tá rodando Eu quero é viver a vida, eu quero é viver amando Se a vaca for pro prédio, não importa que se atone Mas pra ter amor assim, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Prendo cbz.net Prendo cbz.net Obrigado.